Terra natal do Ludwig Perna Agora o grande salto na carreira do Ludwig Kaiser Foi quando ele entrou para o NXT britânico E lá conheceu o Gunther O Giovanni Vint E formaram o grupo Império E ele simplesmente dominou o continente europeu Paulada do Sheamus retirando o Ludwig A torcida tá toda com o Sheamus O Sheamus é o estilo Sheamus É só paulada para lá e para lá ou para cá E o Kaiser tentando devolver na mesma moeda Os ataques do Sheamus Outro matacobra cruzado no rosto Ponta pé Técnica aqui esquecer O negócio é paulada como a gente gosta Contagem aberta pelo Mr. Orengo Uma contagem até 10 para que retorne ao ringue Mesmo assim jogado contra a cerca de metal O Ludwig Kaiser Isso não é até Roberto chama-se Amaciar a cara Tá tentando, o Sheamus tá tentando E lá vem contagem irlandesa Os que escaparam o Ludwig Que inteligente Trouxe para esse DDT usando as cordas E em seguida chute na cabeça do Sheamus Que é jogado contra o posse Só da Ludwig Kaiser Tá muito bem, tá muito bem O Kaiser E o Sheamus, a gente sabe, né Voltando de lesão, faz um mês já Que tá de volta, mas não tá no... Em sua plena condição física Voadora no joelho Combate quente essa noite entre o guerreiro Sheamus E o alemão Ludwig Kaiser Será que vai conseguir a contagem do próprio Sheamus? Contagem irlandesa contra o Sheamus É, mas não é assim tão fácil o Ludwig Cotovelada do Sheamus Exposta do veterano Usa bem a terceira corda para se lembrar Kline no mergulho Isso é experiência do Sheamus Fiz mastigar mais do que podia engoleir aqui o Kaiser Tava bem Aliás, continua bem no combate Mas quis fazer gracinha ali Na contagem irlandesa Roberto, voltando rapidamente ao que disse o Lee Morgan A frase da noite Vou tirar tudo da Real Rip E olhou nos olhos, olha, nem o Dudão É A turnê da vingança Amancando o Sheamus, coloca lá em cima Olha aí, olha aí o golpe sujo aí, o juiz O Berengu não percebeu Floatline, nada Mais uma tentativa Balançou o Sheamus Vem o Ludwig na velocidade Responde Nossa, quem contra o golpe do Sheamus nesse slam Está exausto Está entregue fisicamente o Sheamus Está no sacrifício aqui Enfrentando o Kaiser O Sheamus, Roberto, tem aquele carro velho A gente não dá nada Mas quando quer voltar para casa Ele vai ali firme Pode ser contra qualquer um O Sheamus é sempre guerreiro Botou lá em cima Tenta trazer para Cruz Celta Crucifixo Conseguiu escapar o Ludwig Ai, ai, ai Erro do Sheamus Joelhada na argola de metal Novo ataque do Ludwig Tira a proteção do joelho direito Ali o Orengo O que é que fez o Orengo? O que é que fez o Orengo? Mas é lesão Lesão Acho que vai terminar É o que o Orengo está dizendo Encerra o combate, Sheamus Mas o Orengo termina Deixa correr Mais uma vez Consultando o Ludwig Para assinar ali Acabou Comemorando a vitória Ludwig Kaiser Não deixou, hein? O Sheamus não deixou Quando o juiz ia encerrar Tem certeza? Tem certeza? Quer continuar? Chama o Ludwig Mesmo sem ter condições É guerreiro, Sheamus Aproxima o Sheamus Mais um Mata-Cobra Come on, you bitch Come on 1, 2, 3, 4 As cordas Tem que se afastar O Ludwig Tá certo o juiz Mata-Cobra Ai, SC Com patrocínio do Instituto Putan-Cobra Nossa Isso é Mata-Cobra Mata-Cobrinha do Ludwig Colocado no corner Ai, é Cuidado aí, Sheamus Cabeça do Ludwig Mas o Kaiser está dominando o combate Quer fazer gracinha Está se perdendo na própria gracinha Para o Claude Line Ponto a pé no joelho esquerdo Cotovelada na nuca Cruzado no rosto do Sheamus Velhada defensiva Se tivesse ali um pouquinho mais de espaço Era um Broke Tá grog, tá grog o Kaiser Carra de um veterano É um guerreiro, Sheamus Sabe Que os joelhos estão se entregando Mal consegue ficar de pé Aí está ele Mas carregado pelo nosso universo Segue na batalha o Sheamus Bate no peito Vai preparando o Broke É o finalizador Ai, ai, acabou Opa, rolamento Um, dois Não teve força Pro Broke o Sheamus Good Chaco o Ludwig para fora Conseguiu se agarrar nas cordas Ali pela boca Pelo pescoço Momento educativo A contagem virlandesa Um Dois Três Quatro Nossa É isso aí Sempre as crianças aprendem a contar Na terra do Sheamus Não teve ainda o Broke Mas teve a contar de irlandesa O Se complicou sozinho O Kaiser Tinha um combate realmente Controlado O Ludwig Acho que até querendo impressionar O Gunther Está assistindo Para a primeira Na segunda Ai, Sheamus O que foi fazer lá em cima Sheamus Tenta trazer para o White Noise Perdeu o equilíbrio Escapou o Ludwig Chute nas pernas do Sheamus Um Dois E E Três A vitória De Ludwig Kaiser Sem dúvida nenhuma A maior vitória Na carreira do Kaiser Ele está pensando agora Em Seguir sozinho Deixar o Gunther de lado Essa foi uma vitória Importantíssima Para seu futuro O que está acontecendo, cara? Olha Eu não posso impedir Que as mulheres Fiquem loucas por mim O que eu posso fazer? Esse é o problema Você não pode fazer nada Você tem que fazer alguma coisa E aí, caras Dominique Explica Não, tudo bem Está tudo sob controle Tudo bem É verdade? Bom E a Ria? Ela acha que está tudo sob controle? Ela pediu um tempo Mas está tudo bem Tudo bem Espero que você não decepcione ela Agora, caras Já temos problemas Suficiente Ainda mais Com esse negócio Do Dominique Então Vamos Vamos Acertar as coisas Essa noite E lembrar a todos Que nós somos O Judgment Day Legal? Obrigado 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 Obrigado.